Eu vou partir do pressuposto de que toda doença tem basicamente duas causas. A primeira causa está implícita na questão da propagação no ambiente. E a segunda causa diz respeito propriamente ao organismo da pessoa. Fazendo uma aplicação disso com relação a tudo que a gente está falando, eu diria que a sociedade está para a questão que nós estamos tratando, tanto quanto a propagação está para a doença. O ambiente social é basicamente por onde essas enfermidades sociais proliferam. De maneira que seria simplismo, seria ingenuidade nós partirmos para qualquer perspectiva de saneamento do indivíduo que não desemboque, que não deságue também na cura social profunda. Porque as estruturas sociais corrompidas e erigidas sobre bases de injustiça e de corrupção e de desigualdades sempre promovem um ajuntamento social igual a própria estrutura que sobre eles está. Igual simplismo também será nós pensarmos apenas na questão social, esquecendo-nos de que o social não tem um psiquismo personal tangível. Ou seja, ele é composto por indivíduos. Indivíduos que compõem o ajuntamento social. Agora, esses indivíduos precisam estar curados também. Porque lembrem-se, a ilustração inicial a respeito da doença, eu lhes disse que ela tem um ambiente de propagação e uma fonte de infermidade que é o organismo. O indivíduo, em relação a essa ilustração, está para a realidade do organismo, que precisa ser curado, precisa ser tratado. De modo que se se tem um indivíduo transformado, ou muitos indivíduos transformados, mas habitando uma sociedade injusta, nós temos um processo sempre de retroalimentação. Uma sociedade injusta produz indivíduos iguais a ela. Agora, indivíduos transformados numa sociedade injusta podem viver a realidade da sua individualidade transformada há algum tempo, mas não terão a manutenção desse existir durante muito tempo. A retroalimentação é esta, de que uma coisa complica a outra num desencadear de um processo ininterrupto. É por causa disso que eu creio que Jesus Cristo é significativo e é relevante. Porque a mensagem do Evangelho, notem bem, eu estou dizendo a mensagem do Evangelho, não propriamente a mensagem da instituição, a mensagem da igreja, mas a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, passa também pela via do social. Propõe que a sociedade se organize sobre bases justas e de igualdade. E ao mesmo tempo trabalha o cerne da questão. Toca o indivíduo, aonde ele está. Propõe uma metanoia, uma metamorfose, uma mudança do caráter do homem interior. E aí sim, quando temos uma sociedade erigida, erguida sobre bases justas e compostas por indivíduos transformados, nós podemos afirmar que há uma cura substancial para a própria sociedade. Agora, presta atenção numa coisa. Uma sociedade má induz homens bons a viverem de modo mau. Mas uma sociedade justa, erguida sobre bases cristãs, induz mesmo homens de tendência má a viverem de maneiras diferentes. De modo que o que eu estou dizendo é de que nós precisamos sanear o ambiente só social. Mas não pensarmos apenas nisso, porque seria como o quê? Propormos uma espécie de terapia para a leucemia com esparadrapa. Precisamos tocar aonde a fonte da doença está, no coração do homem. De onde Jesus disse que procedem maus desíguos.